Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Tem claro o sol do teu olhar Perder você no mar Na certeza de um amor Me achar um nada Você ter teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em solidão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim Me atormenta a previsão Do nosso destino Eu passando o dia Te esperar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com cara Um alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do meu coração Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Ah Ana Júlia Ah Ana Júlia Ah Ana Júlia Ah Ana Júlia Sei que você não quer mais meu amor Sei que você já não gosta de mim Eu sei que não sou o que você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Júlia Júlia